Os alunos dão vida a obras de grandes mestres da música no mundo e fazem isso com a tranquilidade de quem estuda muito e confia no que faz. É sempre um espetáculo digno de plateia cheia e de muitos aplausos. Os músicos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás são alunos do Instituto Tecnológico em Artes Basileu, França, a mesma escola em que a Sara estuda piano. Ela ensina muitas coisas que não se aprende em outras escolas, porque tem umas coisas que ela ensina que até não vão ser usadas em música, em músicas e outras coisas, mas ela ensina. Ela ensina além do que a criança precisa saber. E a Rose alimenta o sonho de ser uma grande pianista. É meu sonho, é uma coisa desde criança, eu estou apostando muito aqui. Antes de se chamar Basileu, França, essa escola aqui era a Veiga Vale, mais de 50 anos de história. É uma escola premiada no mundo inteiro por diversas artes. Tem mais de sete tipos de áreas. Além disso, mais de 180 cursos. Tem música, dança, teatro, artes plásticas e muito mais. Só que isso está ameaçado, porque o Ministério Público disse que a OS que foi contratada para gerir o Basileu França não tem os requisitos necessários para preencher a vaga. O Ministério Público afirma que o governo não exigiu no edital de seleção tudo o que era necessário para a organização social estar apta para o trabalho, como experiência, por exemplo. A diretora do Instituto deu a notícia durante o concerto. A diretora explica que com a suspensão da OS fica impossível a escola funcionar. Como o nosso quadro de professores hoje é 90% contratado em regime de CLT por esta OS, nós não temos condição de funcionar, já que ela foi suspensa. E todos os funcionários que são dessa OS estão suspensos de trabalhar. Eles não podem trabalhar porque a justiça não permite. Para os alunos foi um baque. É muito triste, eu não estou nem acreditando, eu não quero acreditar. Fomos pegos de surpresa. A gente está bem preocupado, bem preocupado, porque a gente não tem muitas notícias, a gente só fica esperando, mas não sabe bem o que está acontecendo. Para Maria Francisca, que tem cinco filhos estudando aqui, também é lamentável. Eu acho que realmente é um perjuízo. Esse aqui é muito mais do que aprender instrumentos. A gente tem professores, a gente faz parte de uma equipe. E esse aqui é o ensino que eles mais valorizam. O fato de pertenecer a uma orquestra é muito mais completo do que só estudar um instrumento sozinho. O governo de Goiás disse que está trabalhando para que o problema seja resolvido no menor tempo possível. Que toda a documentação exigida pelo Ministério Público já está sendo providenciada. É o que todos aqui também esperam. O prejuízo é gigantesco. Eu tenho curso superior funcionando aqui, eu tenho curso técnico, eu tenho curso de formação. Eu tenho, sabe, todos esses alunos estarão sem aula, o que prejudica muito a grade curricular deles, podendo impedir que o curso se finalize, entendeu? Além disso, eu posso ter alguns alunos que possam ficar tão chocados com isso, que vai debandar da escola, entendeu? E a nossa missão aqui é dar um ensino de qualidade, acima de qualquer coisa.